Música Pois é pessoal, tudo já com vocês né? Hoje eu estou aqui para contar mais uma história com um final feliz Ontem eu fui numa caçada, caçada de javali, levei meus quatro cães E por volta de uma e dezesseis da tarde, uma das minhas cadelas a Holanda Vocês já viram em alguns vídeos, ela simplesmente pegou um raço e desapareceu A gente sempre espera que o animal em algum momento retorne né? Tocamos a cozinha, fizemos o caminho de volta e nada Final da tarde, cinco horas, nada, escureceu, nada de voltar para a fazenda Resultado, dormi na fazenda, aguardando para ver se de madrugada ela voltasse Porque aí eu não precisaria vir novamente né? Aqui nessa distância, são quase cinquenta quilômetros Para buscar novamente a cachorra Infelizmente voltei para a minha cidade Que é Anápolis, sem a Holanda, desfalcado Quando eu cheguei em Anápolis hoje, por volta de nove e meia da manhã Hoje é sábado Tinha uma mensagem no meu celular Sua cachorra está aqui Resultado, eu liguei O senhor por nome de Geraldo Aqui da região, aqui de Gameleira, de Goiás Falou, sua cachorra chegou aqui ontem E ela tinha um número de telefone na coleira Então o senhor Geraldo disse, olha, eu acho que o dono dela deve gostar muito dela E resolveu então me ligar Então pessoal, eu tenho falado isso muito já Isso é uma coisa que a gente vem comentando aí nos vídeos Sobre a importância da identificação no cão Se ela não tivesse com o número de telefone Que é um pingente né, que nós colocamos, um pingente acrílico Dificilmente, ou ia demorar muito tempo até localizar Quem achou o cachorro Então daqui a pouquinho nós estamos chegando na fazenda E eu vou mostrar pra vocês lá onde que é Depois de duas erradas, estou chegando aqui na Na fazenda aqui Que a Holanda veio parar Longe demais Longe demais de onde a gente estava né Vamos ver aqui como é que está a situação Muita chuva, agora aqui Melhorou É niga Qual que é o nome dela mesmo? Holanda Holanda? É Está aí de volta a Holanda Esses animais É uma diversão Holanda Bora Te pôr ali no carro Vambora Bora Está cedo ainda Espera que chuva e mais É, está chuvinha, está boa Seu Geraldo só tem a lhe agradecer Muitíssimo obrigado, viu Deus abençoe Aí, como diz a muda de IP ali Fica de lembrança Pra nossa Estreitar nossa Nossa amizade Nossa amizade Isso é um IPsão amarelo Vamos Vem 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 Obrigado.